Olha, Glauco, eu acredito que ainda é um cenário em aberto, evidentemente a gente tem favoritos, mas, digamos, haver favoritos na política, na eleição, como no futebol, não significa que o resultado está dado de antemão, significa só que alguma coisa parece mais provável diante dos antecedentes, e os antecedentes até agora são o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos aparecendo à frente nas pesquisas, acho que esse é o precedente principal, mas com o surgimento de novas candidaturas, que até pouco tempo atrás não estavam sequer colocadas e apareceram mais recentemente, que é o caso do Datena e o caso também do Pablo Marçal, esse cenário deu uma embaralhada, a gente vê o crescimento dos dois, o Marçal aparece talvez como o fenômeno mais importante dessa eleição do ponto de vista da novidade, porque está produzindo um ruído, um tumulto nessa campanha, que outros candidatos não tinham até hoje tido condições de produzir, veja que até fez com que os outros três candidatos principais, dos quais eu já falei, não fossem ao debate que foi realizado pela revista Veja, junto com a SPM, agora no dia de ontem, então você tem aí uma situação que é uma situação nova, que o Pablo Marçal acaba introduzindo, com um discurso completamente treslocado, um discurso que se você pega o que ele está falando, primeiro não tem qualquer tipo de consistência com relação à discussão de políticas públicas, dos problemas reais da cidade, com discussões que façam sentido do ponto de vista da política brasileira, enfim, é um discurso treslocado, extremista, mas ao mesmo tempo, treslocado mesmo, não é só extremista, é um discurso extremista que às vezes envereda por um nonsense completo, e abre espaço, eventualmente, para uma confusão nesse processo, porque pode tirar votos do Nunes, pode nisso fazer com que o Nunes não vá para o segundo turno, mas também joga coisas de forma muito leviana sobre outros candidatos, como certas acusações que faz ao Guilherme Boulos, e até cria, eu diria, oportunidades para candidaturas que até agora estavam ali rateando, como é o caso da candidatura da Tabata, mas que de repente pode entrar no meio desse cenário aí, aparecendo com um pouco como voz de bom senso, foi até a maneira como a Tabata procurou se comportar nesse debate de ontem, ao qual os outros três não foram, com dois extremistas vociferando, tanto a Marina Helena, do Partido Novo, que é o extremismo Nutella, e o Pablo Marcel, que é meio o extremismo raiz, você teve, no fim das contas, a Tabata aparecendo como a adulta na sala, aquela pessoa que fala coisas que fazem sentido, que dá para discutir, pode concordar, discordar, essa é outra história, mas não é uma pessoa maluca, muito pelo contrário, uma pessoa que tem, inclusive, bom preparo político para participar desse tipo de discussão. Então, criou-se para ela até uma oportunidade de eventualmente crescer um pouco em cima disso, acho que até por isso mesmo ela resolveu ir ao debate, porque num cenário em que ela está ali rateando, em que apareceu lá atrás, um pouco melhor nas pesquisas, com a entrada desses novos, foi para trás. Não vão os outros três? É a chance dela aparecer sozinha ali, como uma pessoa que fala coisa com coisa. Então, fez sentido para ela ir a esse debate. Mas, por tudo isso que eu falei, eu acho que ainda é um cenário muito em aberto, eu, nesse momento, não apostaria minhas fichas em ninguém, muito certamente no segundo turno, com uma certa exceção para o Boulos, pela simples razão de que Nunes, Datena e Marçal acabam muito disputando ali o mesmo eleitorado e podem acabar um prejudicando o outro. Mas o Boulos, acho que corre numa raia própria e aí fica mais difícil para a candidatura do Marçal e da Datena prejudicarem a obtenção de votos dele. Então, acho que o cenário está posto dessa maneira, mas mesmo eu, se fosse o Boulos, colocaria as barbas de molho, porque a coisa está confusa.